O que é isso? Vou deixar na descrição aqui essa playlist que eu criei desse jogo que tá incrível. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários também o que vocês estão achando desse jogo, tá? Mano, tá muito louco a temática aqui dele. Eu vou trazer bastante vídeo aqui pra vocês, fora as lives, tá? Então, se você tá chegando com ela através deste vídeo aqui na descrição, eu vou deixar a playlist completa pra você poder tá acompanhando. Que tem dicas aqui, ó. Pode ver que a gente já evoluiu aqui. Eu já fiz essa bancada, já fiz algumas bancadas aqui, tá? Então, o capítulo número 1 e o capítulo número 2 vai tá aí na descrição pra você poder tá acompanhando, certo? Então, tem muitas novidades aqui deste jogo pra gente poder tá trazendo. E uma delas, galera, que eu tô na dúvida... Eu tô na dúvida, eu ainda não vi como é que é este evento aqui, tá? Que é esse aqui. Quando a gente junta esses quatro mapas aqui, a gente chega no level 7, certo? E vai pedir aqui pra gente entregar quatro mapas. Mapa do tesouro da Ravina e ajuda a encontrar um lugar onde algo valioso está escondido. Eu ainda não sei o que é isso. Procurei até no YouTube pra ver se tinha alguma coisa relacionada e vi que não tem nenhum vídeo mostrando este evento aqui. Então, muito legal aqui trazer este conteúdo pra vocês, tá? Já que é um jogo novo e a gente poder conhecer aí como é que funciona. Eu já juntei os quatro aqui, tá, galera? E craftei. Aí deu esse mapa um pouco maior aqui, tá? Mapa do tesouro da Ravina. Ajuda a encontrar um lugar onde algo valioso está escondido. Mano, eu tô, tipo... Eu tô com a roupa... Eu não sei se é perigoso ou não. Eu vou desse jeito assim, tá, galera? E outra dica aqui, que logo no primeiro dia eu consegui a mochila grande, galera. Nossa, isso aqui ajuda demais, beleza? Na série de número um, hein? O capítulo número um, mostra aí como que eu ganhei essa mochila aqui extraordinária, tá? Então, vamos colocar aqui em estudar, certo? Usa o mapa do mundo para se mover. Vamos lá, então, pra gente poder ver como é que é este evento aqui, cara. Mano, tem muitas novidades aqui legais nesse jogo, hein? Beleza? Apareceu o evento aqui. Vamos clicar aqui, ó. Tesouro na Ravina. Mano, o barato é perigoso, velho. Atualizará em 47 minutos. Deixa eu ver aqui como é que eu estou, então. Porque, pelo que eu vi, é perigoso. Bem, eu estou... Eu acho que eu estou protegido. Então, vamos lá, maluco. Marato insano, hein? Vamos lá. Galera, se tá chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva. Seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade. Beleza? Vamos lá. Beleza. Chegamos aqui. Já vamos analisar aqui como é que é o local. Ó, ele tem um mapa aqui de onde está o tesouro, tá? É só a gente seguir direto aqui, certo? Onde a gente está. Bem simples. Mapa do tesouro. Mano, o negócio é o seguinte. Eu vou agachado aqui porque eu não sei como é que é o local, tá? Tem uma ponte. Tem um inimigo ali. Caraca, mano. Ah, eu estou jogando com as configurações aqui reduzidas. Agora que eu fui perceber. Mano, mas os zumbis são 65 de HP. Vamos trocar. Ainda bem que eu trouxe isso daqui, ó. Vamos ver se com um desse aqui eu consigo fazer a eliminação deles, tá? Beleza. Não dá. Não dá. Vamos correr, então. Tem um esquema aqui, galera, que os zumbis eles tipo resetam, mano. Deixa eu ver se ele vai resetar. Olha lá, ele resetou. Isso mesmo. Vamos colocar isso daqui, então. Edit. Ah, não. Ele está vindo, ó. Beleza. Não tem problema. Já era. Vai lá. Mais um. Toma. Coloca a facada monstra em você. É o seguinte. Como eu não sei se aqui é perigoso ou não, cara. Então eu vou estar utilizando essa arma aqui mesmo, tá? Se tiver algum inimigo mais perigoso lá na frente. Ah lá, já encontrei. Encontrei. Eu acho que nem precisa fazer a eliminação deles, tá? Galera. Não, provavelmente eles vão... Vamos... Vamos lá. Vamos fazer a eliminação deles, não? Vamos direto aqui para o tesouro. Para ver se eles vão ver a gente ou não. Olha lá. Nem viu, galera. Nem precisa fazer a eliminação, não. Ah, moleque. Olha que legal, mano. Vou conseguir montar o barato lá, véi. Só estava faltando essa garrafinha. Nossa, mas o barato é insano. Ó, tem zumbis bastante. Provavelmente eles vão dropar algum item aí, tá? Olha, mano. Porém... O prêmio mesmo seria esse, tá? Deixa só eu vasculhar um pouco mais o local aqui para a gente ter certeza. Galera que já vem nesse evento aqui, eu não vou fazer a eliminação deles, tá? Mas eles dropam, com certeza, né? Os itens. Deixa eu ver ali. Ali tem mais zumbizão. E tem um monte. Será que a gente consegue passar por ele se ele ver? Beleza. Consegui. Olha o tanto de zumbi, galera. Barato é overpower aqui, hein? Olha lá, ó. Mas a caixa a gente já conseguiu. Então a gente nem precisa... Esses zumbis aqui é um local difícil. A gente não precisa estar fazendo a eliminação deles, tá? Eles vão dropar alguma coisinha aqui. Mas foram essas as recompensas que a gente conseguiu aqui. Então deixa eu sair aqui do mapa. Bora. Muito bom, então. E dá para a gente poder estar voltando aqui, cara. Olha isso, mano. O tanto de recompensas que a gente conseguiu. Produtos químicos, domésticos. Conseguiu também o sinalizador vermelho. Isso aqui, mano. Todos esses itens aqui parece que são extremamente importantes. A gente não consegue encontrar muito fácil aqui. Esse sinalizador, eu ainda não sei como é que ele funciona, tá? Vamos voltar aqui para a base. Chegando aqui na base, tá, galera? Ó. Mano, é isso mesmo. Eu já estou com três mapas ali, ó. Esses mapas a gente consegue... Eu encontrei um aqui na base, tá? É... Aparece tipo um item ali. É que nem aquela caixa. Tipo, aparece um brilho no chão. Aí você fica parada. Opa, parece que tem alguma coisa aqui. Você abre o baú, você encontra. Deixa eu ver o que mais teve aqui, ó. Já conseguimos... Aqui, ó. Já consegui dois mapas. Nossa, cara. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá de novo? Vai dar para a gente fazer isso de novo ou não? Cadê? Mano, eu já consegui mais dois mapas. Olha lá. Legal. Será que vai liberar outro? Vamos lá. Vamos ver. Aí a gente já vê outra recompensa. É isso mesmo, tá? Produzir. Que da hora, cara. Olha lá. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Vou guardar essas coisas. Aqui. Vamos organizar tudo. Olha lá. Eu já tenho um sinalizador, tá? Dois sinalizadores. Ah, que eles juntam, mano. Que interessante. Deixa isso aqui mesmo. Agora eu já tenho mais um vídeo para produzir para vocês, tá? Vamos colocar essas coisas aqui. Mano, deixa isso barato. Opa. Tá vendo? E o interessante também é que dá para a gente poder estar nomeando os baús, né? Deixei tudo organizadinho aqui. Opa. Coloca isso aqui para cá. Isso aqui. Aqui. Beleza. Então, a gente já conseguiu. Vamos ver se dá para a gente estudar. Um local com tesouro está disponível. Usa o mapa do mundo para se mover. Vamos lá ver se vai dar algum bug ou se vai aparecer outro mapa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, galera. E aparece. O mapa, ele simplesmente reseta. Vamos lá de novo para a gente ver. Caraca, mano. Vem muita recompensa, mano. Então, este evento aqui do mapa, ele é muito bom, tá? A gente encontra esses mapinhas aqui, ó. Nesses mapas, ó. Esse daqui, ó. Acidente na ponte. Acompanha aí na descrição as lives para você ver onde eu encontrei cada um. E eu vou gravar vídeos aí. Então, é extremamente importante que você se inscreva no canal. Para quando eu trazer, né? Novidades aí do jogo, você não perder. Certo? Então, o mesmo esquema, tá, galera? Olha lá. Aqui vai aparecer. Ó, agora ele está em outro. Ah, ele vai mudando de lugar, galera. Entendi, entendi, entendi. Ele vai mudando. Mas dá para a gente evitar esses zumbis, né? Ó, pode ver. A gente veio por aqui da primeira vez. Ele estava ali. Agora a gente tem que encontrar. Onde está o outro. Tomando com muito cuidado. Esses zumbis não veem a gente. Ah, entendi. Onde está a dificuldade aqui agora, tá? Pera aí. A gente tem que achar uma maneira. Será que ele vai ver? Ah lá, achei. Achei, achei. A gente tem que achar uma maneira de entrar no mapa. Beleza, é show de bola. Sim, a zumbisada vem a gente, tá? Ah, olha lá, galera. Caraca, velho. Estou com tanto item já, mano. Vamos pegar tudo isso aqui. Nossa, mano. Que legal, cara. Isso. Olha aí. E eu já mostrei para vocês o modo econômico, tá? Muito bom, mano. Então, galera. Mano, muito bom mesmo. Vocês viram aí o tanto de item que a gente já conseguiu. Mano, estou me sentindo já poderoso aqui no jogo, tá? Então, beleza, galera. Se você apoia aí mais conteúdos deste jogo aqui no canal, é extremamente importante que você deixe aí a sua avaliação no vídeo, tá? Para melhorar o engajamento no YouTube e ele divulgar esse vídeo aqui para mais pessoas, tá? Eu confesso que eu estou realmente animado aqui para trazer mais conteúdos aí para vocês, tá? Então, copo muito aí com o seu apoio, mano. Se você gosta do jogo, se você gostou da gameplay e quer que eu traga mais conteúdos aí, deixe sua avaliação no vídeo, tá? Para o alcance desse conteúdo chegar a mais pessoas e o canal aí ficar focadão no jogo, né, mano? Porque ele é inicial. Então, provavelmente, eu posso ser um dos canais aí pioneiro para trazer o conteúdo aí para vocês, sempre em primeira mão. E já mandei parceria lá com eles, eles me responderam e pediram para mim os requisitos, tá? Quais são os meus requisitos. E futuramente eles vão fazer uma parceria com o YouTube. Então, eu gostaria também de pedir ajuda para vocês aí que eu fiquei meio que boiando nessa daí, tá? Tipo, quais são os meus requisitos? Para mim, eu só queria fechar uma parceria e eles iriam falar para mim quais seriam os requisitos, né? Que nem o DOS. O DOS, eles me mandam itens em jogo, faz sorteios. Eu vou explicar isso para eles, né? Tipo, do jeito que o DOS faz, beleza? Então, conto muito aí com o seu apoio, se você gostou. Um grande abraço e fui!